Porque infelizmente hoje aqui em Mato Grosso, muitos políticos que já ocuparam um cargo e foram presos por questões de corrupção, que praticamente ferraram com os cofres aqui do nosso Estado. Essas pessoas hoje acabam frequentando bons restaurantes, acabam frequentando locais públicos. E eu não vejo ninguém fazendo enfrentamento com esses ex-políticos que foram condenados, viu? Eu não vejo ninguém hoje fazendo um vídeo, criticando, como acontece às vezes fora aqui do Estado, em outras cidades, dentro de avião, o avião até, um cruzeiro lá, o cara enfrentando um deputado federal. E olha que o deputado nem é do Estado dele, o cara enfrentou. E aqui em Mato Grosso a gente não acompanha isso, a gente não observa isso acontecendo. A gente não vê esse tipo de enfrentamento, não vê essas pessoas tendo essa coragem de fazer isso. Agora, quando nós iremos acompanhar isso? Quando nós teremos exatamente o Mato Grossense, o Cuiabano mesmo, que seja aquele cara assim, ó, arrochado? O político, ele tem medo daqueles que enfrentam ele. Eles não têm medo exatamente quando vocês vão para a rua, enchem a Avenida Rubens de Mendonça, de população balançando bandeira, não. Eles gostam disso. Porque isso, muitos deles acabam se vestindo de verde e amarelo, fazem selfie e vão lá também, criticar a gestão e os políticos junto com você. E às vezes, você ainda é até enganado, faz selfie com esse político lá. Você tem que falar, mas peraí, político está aqui? Não. Ah, mas o espaço democrático é. Mas não é um espaço político aqui, não. Para político, e sim para o cidadão, que já está cansado dessa velha política. Para o cidadão que já está cansado, principalmente, dessa corrupção. Então, não temos aqui vídeos do senhor na tribuna, na Câmara Federal, nervoso, falando, não. Agora, defendendo o presidente não vale, tá? Deixar bem claro. Subir na tribuna da Câmara Federal para defender o presidente, não. Isso é puxar saco. O que queremos é combater exatamente as ações e pedir algo para o nosso Estado, para a nossa população. Até então, não repercutiu nem o vídeo do senhor com terno, com gravata, o chapéuzinho, a barba do senhor na tribuna lá. E não só do senhor, tá? Do próprio Manoelzinho. Cadê? Não está repercutindo nada, gente. Vídeo que aqui repercutia antes. No ano passado, ó, tem um ano só isso. Vocês foram eleitos exatamente há um ano. E há 11 meses vocês ocupam um cargo eletivo. Estão sentados hoje numa cadeira. Cadeira é essa cara, viu? Que todo dia, toda semana, vocês acabam pegando um avião, indo para a sua cidade de origem. Isso tem custo. Tchau. 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 Tchau.